Cheguei, estou aqui novamente e agora vamos para a final. Luta 200, estou na minha conta. E agora vamos fazer a segunda finalização. Segunda subida da torre. Agora sim. Vamos ver qual vai ser meu desempenho. Dessa vez, eu estou com os equipamentos na fusão X. Espero que eu consiga em apenas uma tentativa. Será que eu consigo? Vamos ver. Vou mostrar primeiramente aqui os equipamentos, como ficou. Equipamentos da torre feiticeiro épicos. Só os épicos na fusão X. Será que eu consigo um frasco como recompensa aqui para deixar na fusão 9? Ou um Shang Tsung como diamante? Será? Vamos para a torre. Veja como ficou os equipamentos. Serpente está aqui. Frasco ali em cima. Os dois épicos para lá. Muito bom. Mas sem demora. Torre do feiticeiro final. Luta 200. A única diferença aqui dessa torre é o modificador bomba tóxica. E a única dificuldade vai ser o Reptile se desviando. Porque ele é o único que está com o traje de varã. E o Rain que vai contra-atacar. Mas o Rain e Shang Tsung não estão com o traje de varã. O Shang Tsung não é dificuldade. A não ser que ele se transforme na Jade. E fique se desviando. Ou se ele se transformar em Noob Saibot e rapidamente utilizar o Especial 2. Chamando a Sombra. Fora isso, não tem problema nenhum. Vamos para essa luta. Ver como vai ser meu desempenho. Se eu vou finalizar em uma luta. Qual vai ser minha recompensa. Mas antes disso. Deixe o seu like. Estou vendendo almas. 10k de almas. 30 reais. 20k de almas. 60 reais. 30k de almas. 90 reais. Todas as formas de pagamento. Só me chamar na descrição. Que está no meu WhatsApp. E é isso. Vamos começar essa luta. Sem demora. Ah, meus talentos. Vou te mostrar uma coisa importante. Esse talento aqui é importante para essa torre. Eu modifiquei e coloquei exatamente só esse. Porque o equipamento. O equipamento do Shang Tsung e a armadura dele. Fica caindo meteoro. E causando lesão. Essa resistência a lesão aqui é importante. Diminui a chance de esses meteoros causar lesão. E eu posso aproveitar mais o tempo. Usando especiais na luta. Mais resistência a debuff também. Porque essa lesão é um debuff. Então são 40% aqui. Duas formas de defender desses debuff. Da armadura do Shang Tsung. Meu Scorpion está equipado dessa forma. Duas armas de ataque. Para ficar com 1200% de dano. Porque a arma na fusão X dá 600%. A serpente cruzada de gama não está na fusão X. Mas dá ali uns 500%. Então dá 1100% de dano. Mesma coisa que multiplicasse por 11 o ataque do Scorpion. O traje vai na fusão X. Coloquei o traje exatamente no Scorpion. Porque ele não pode morrer. Ele é o dano principal do time. Então o traje vai desviar. Vai transformar crítico em cura. E vai diminuir o dano dos ataques especiais. Pela metade. E para ter quebra de bloqueio. Porque precisa de quebra de bloqueio. Eu coloquei esse equipamento aqui. Exatamente esse. Porque ele também dá sorte. E sorte aumenta a chance de causar o crítico com os ataques básicos. Vamos para a luta. Luta 200. Final. Traje de varão no Reptile. Shang Tsung Armadura. E Rain Armadura. Que causa lesão. Começou. Luta 200. Vamos ver qual vai ser meu desempenho. Vou tentar quebrar bloqueio aqui. Aplicar especial 1. Não vou nem trocar de aliado. Porque não precisa. Causa especial 1. Não atirei. Atingi a porcentagem para causar a lesão. Mas não tem problema. 1.300.000 de dano no ataque especial 1. Já foi quase os 3 milhões de vida do Reptile. Entrou o Shang Tsung. Marca da morte. Pouco dano. 400k. Dano está alto. Fugiu o Shang Tsung. Entrou o Rain. Agora. Atingi. Atingi os 100%. Causei a lesão. Agora eu estou com lesão também. Causei maldição nele. Duas maldições. Matei ele. Ganhei velocidade. Matei o Reptile. Já tem 1 minuto e 10. E eu venci. Com menos de 1 minuto. Sobrando 1 minuto e 10. Fez. 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 Muito fácil. Essa luta 200. O Scorpio deu muito escorratada. Vamos, 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 vamos. Vou mostrar para vocês novamente o replay da final aqui. Finalzinho da luta. Vamos ver novamente com o som do jogo. Depois que eu causei o dano no noob Saibot. Entrou o Rain. O Rain. E aí foi isso. Venci a luta 200 final. Torre. A segunda subida. Não sei se o áudio estava atrasado. Mas vamos ver agora qual foi a recompensa. O que vai vir para mim. Não acredito. Outro Reptile. Que raiva. Dois Reptile seguidos. Tem quatro diamantes. Eu posso ganhar qualquer um dos três. Shang Tsung, Quan Chi e Goro. Que vai ser uma fusão. Mas isso sai exatamente só o Reptile. É o único que está na fusão X. Só para me ganhar revenda. Complicado. Mas vamos ver qual vai ser o equipamento. Qual vai ser o equipamento. Serpente com o Zarigama indo para a fusão 9. Nem para vir o frasco. Pelo menos não foi uma revenda do equipamento. Já que eu já tenho dois no X. Fusão 9. E essa foi a recompensa da segunda subida da torre Feiticeiro. Deixem o seu like. Finalizei pela segunda vez. E eu vou subir sim a terceira vez. E ficou dessa forma os equipamentos da torre. E me diga aí o que você achou dessa torre. Me diga como você está passando. Se você conseguiu finalizar a segunda vez. E se você vai conseguir finalizar a terceira vez. Me diga qual equipe você está utilizando. Deixe seu comentário. E é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Valeu. Falou. Me siga no Instagram e no Twitter. Deixe um like. Estou vendendo conta. Estou vendendo alma. Valeu. Falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.